Autossabotagem, né? Quem nunca se autossabotou, mas as filhas e os filhos de mães narcisistas estão mais propensos à autossabotagem. Seja bem-vindo, meu nome é Virginia Cosas, eu sou especialista e sobrevivente de narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e terapeuta Ayurveda em formação. Esse canal eu falo sobre saúde integrativa, falo sobre narcisismo materno e também desenvolvo conteúdo para auxiliar os sobreviventes, as vítimas de pais tóxicos ou pais narcisistas. Esse vídeo é mais um vídeo em apoio a vocês, sobreviventes, mas também pode auxiliar você que sofre com a autossabotagem. Vamos entender mais e também vamos criar estratégias para a gente estar sobrevivendo também a autossabotagem. Quem nunca se autossabotou? Eu, por exemplo, tomei a fanha, vocês vão perceber, eu estou um pouco gripada porque eu autossabotei a minha dieta, a minha alimentação, a minha imunidade baixou e eu peguei uma baita gripe. Fiquei uma semana bem mauzona mesmo. Enfim, hoje estou conseguindo falar um pouco, então resolvi gravar esse vídeo, né, aproveitando as circunstâncias. Eu falei, caramba, preciso falar sobre autossabotagem. Mas antes eu vou pedir para você ir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição para você, para você estar me seguindo lá, Virginia.Cose. Lá eu publico também sobre auxílio, né, temas aí que possam auxiliar as filhas e os filhos de mães narcisistas e também sobre o Ayurveda, que é uma grande ferramenta também de apoio para nós, né, que somos sobreviventes de narcisismo. Bem, a autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Então, envolve todas as áreas da nossa vida, né, porque todas as áreas da nossa vida nós precisamos de realizar tarefas e concluir objetivos. Saúde, alimentação, atividade física, emocional, relacionamentos, financeiro, profissional, todas as nossas áreas. A gente tem um objetivo e temos que fazer tarefas. E quando a gente se autossabota, a gente pode dar errado em todas essas áreas. Trazendo para o Ayurveda, quem está mais propenso à autossabotagem são os amigos cafas, né. Então, eles estão mais propensos, café é um dos três biotipos, né, do Ayurveda, eles estão mais propensos por questões de autoestima baixa. Então, vem aquela insegurança, vem aquele medinho de não ser bom o suficiente, e aí acaba se sabotando com medo de conseguir concluir aquele objetivo, porém não ficar tão bem feito quanto gostaria. E se aí tem um pita, que é outro biotipo também, que é outro dosh, se tiver um pita, isso ainda vai ter mais cobrança, porque o pita ele se cobra muito. E os vatas também estão propensos à autossabotagem por questões de medos, né, de medos e medos, medos, vata tem medo de tudo. E todos os sobreviventes que eu conheço, né, e que já fiz essa análise dos doshas, tem desequilíbrio em vata. Então, conheço nenhum sobrevivente que não tenha desequilíbrio em vata, porque vata está relacionado também a esse desequilíbrio quando você tem faltas maternas, principalmente as maternas, você passa por traumas, há esse desequilíbrio aí de vata. E vata é medroso, e o medo faz a gente se autossabotar, porque a gente tem medo de tudo, né, medo pra alcançar um bom trabalho, medo pra ter uma vida financeira melhor, medo nos relacionamentos, tudo vata tem muito medo. E às vezes esse medo faz com que a gente não consiga concluir o que a gente tem pra concluir com sucesso, criando empecilhos inconscientes e também um pouco de desorganização que o vata tem aí naturalmente, né, esse excesso de pensamentos, esse excesso, a gente faz tudo com muita agilidade, fala às vezes com muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é muito ágil pro vata, e isso pode causar uma certa desorganização. E essa desorganização acaba sabotando aí a gente na hora da gente concluir as nossas tarefas, mas principalmente pelo medo. Se você é cafa-vata ou vata-cafa, né, você vai ver aí ao decorrer do que eu vou falar nos vídeos, algumas pontuações que eu vou fazer, você vai ver que vão ter mais pontuações aí, que você se autossabota mais em algumas questões do que outras, de repente só tem cafa ou só tem vata, né, você vai ver que tem um pouquinho mais. Temos que criar estratégias aí pra estar saindo dessa autossabotagem. Eu me autossaboto quando eu escolho uma profissão que não é aquela que eu tenho apetidão, não é aquela que eu escolhi na minha alma, não é aquela que lá no fundo eu realmente queria fazer, mas aí eu escolhi porque é o que a mídia fala, né, é o que dá status, né, de repente é só médico, engenheiro, né, mas o que, qual outra profissão? Advogado, que é o que tem mais status. E aí de repente você escolhe essa profissão, estuda um monte de anos aí na faculdade, se forma, presta concurso ou abre seu consultório, seu escritório, e aí você tá lá no auge da fama, mas você ainda tá, da fama não, de sucesso, que fama e sucesso são diferentes, e você não tá satisfeito. E aquele sentimento de gratidão nunca acontece, você não entende por quê, porque na verdade você queria tá tocando seu violãozinho e tá aí cantando no barzinho à noite, ou talvez você gostaria de estar fazendo arte, ou de repente você escolheu ser médico, mas você gostaria de ser terapeuta, psicólogo, psicanalista, e você tá exercendo uma profissão que você não queria, no fundo nunca quis, talvez seus pais impuseram a sociedade, colocou isso pra você, você imputiu isso na sua cabeça, que você precisa de status e não satisfação pessoal, e aí você auto-sabotou a sua profissão. E aí, caramba, Virgínia, é verdade, fiz isso mesmo. Nunca é tarde pra recomeçar, nunca é tarde pra você mudar de opinião, mudar seus padrões e mudar de profissão também. Pior é continuar se arrascando aí o resto da vida numa profissão que não te satisfaz, que você não se sente feliz, preocupado só com status e dinheiro. Eu acho que mais vale você estar feliz e sentir que sua missão está cumprida, trabalhando naquilo que você gosta, do que de repente uma conta bancária aí gigante, né? Tem que pesar na balança se realmente tá valendo o preço de você não estar na profissão que você realmente gostaria que estivesse. Tem uma conhecida minha que ela chutou o pau da barraca, e ela começou a viver da arte dela, ela faz cerâmicas e faz aula de canto, faz aula de instrumentos musicais, ela largou tudo, abriu mão de tudo pra estar fazendo o que ela realmente queria fazer, e diz ela que não há dinheiro no mundo que pague a satisfação de você estar fazendo aquilo que você ama. Mas eu me auto-saboto também quando eu escolho uma profissão com medo de escolher outra, com medo da matemática, né? Alguém de repente ia pular da nutrição com medo da matemática, escolhendo uma coisa mais fácil, né? Por medo, e lá na frente ia ficar insatisfeita. Enfim, esse medo não me venceu, eu fui, enfrentei, continuo enfrentando a matemática. Se eu vou continuar como nutricionista, só Deus sabe. Mas esse medo, esse peso na consciência, esse arrependimento de não ter enfrentado, eu não vou ter. E isso pode acontecer, isso é mais normal do que a gente pensa. Muitas pessoas escolhem outras profissões, eu vejo isso muito nessa troca na faculdade de cursos, começa fazendo um, depois vai pra outro. Muitos são por falta de identificação, e outros também, porque ficaram com medo, falaram, não, pô, agora vai, agora eu vou conseguir. E trocam de curso, o que é super bacana. Antes você conseguir trocar no começo, do que você só lá na frente, depois de formado, não satisfeito também na sua profissão. E aí, você tá lá, passa na televisão aquela profissão, você tá lá, poxa vida, eu queria tanto ser isso, mas caramba, deve ser muito difícil. Vou continuar com essa aqui mesmo. Trabalha e não tem satisfação. Tem fama, tem sucesso, mas não tem satisfação, por medo de escolher aquilo que talvez é mais difícil, aí você se auto-sabota, escolhendo novamente, aquilo que você não gostaria de ser, por medo de ser aquilo, que de repente, é o que tá lá dentro do seu coração. Não tenha medo, não tenha, não tenha medo de trocar de curso, na sua faculdade, não tenha medo de trocar de profissão. Ah, Regina, eu tenho 40, 50 anos, 60, 70, não importa. O importante é você estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, e não se render ao medo de ir fazer o que é mais difícil, porque aí você se auto-sabota. Então, não tenha esse medo, não, não se auto-sabota, escolha o que você realmente quer fazer, independente se vai ser difícil ou não. Você só vai saber se vai dar certo, se você tentar. Eu me auto-saboto também quando eu escolho uma profissão, um emprego ruim, achando que eu não sou digna de merecer um bom trabalho, um bom emprego, uma boa promoção, uma outra vaga, em outra área, dentro de uma empresa, porque eu não me sinto digna. É uma auto-sabotagem do tipo cachorro vira-lata, sabe? A síndrome do cachorro vira-lata, mais ou menos isso. Então, eu não aceito, talvez por medo, mas talvez por não me sentir digna. E aí eu me auto-saboto não pegando uma boa oportunidade de emprego, porque eu não me sinto digna dessa vaga de emprego, dessa promoção. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu trabalhava numa loja de fotografia, revelação, estúdio, e era de bairro. E aí, eu trabalhava de porta em porta. Ei, moça, você quer tirar? Antigamente tinha isso, né? Não que eu seja tão velha pra falar antigamente, mas antes, a gente batia, né? E moça, você não quer fazer um book fotográfico? Batia de casa em casa, entregava panfleto, limpava a loja. E aí, chegou, tinha um gerente, né? E tinha um encarregado que ficava acima dessas lojas. Cada loja tinha um gerente encarregado, cuidava de todas. E aí, o encarregado passou, me viu lá e falou assim, essa menina faz o que aqui? Ah, ela faz isso? Não, essa menina aqui é pra shopping. Ela não tem perfil de bairro, não. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer em shopping? Aquele povo chique, aquele povo arrumado, aqui eu vou de tênis, aqui eu bato de porta em porta, aqui é povão, o que eu vou fazer no meio daquele povo? Tudo chique. O que eu vou fazer lá? O que eu vou aprender lá? Não. Fiquei com medo, ouvindo, ai meu Deus, tomara que não. ele falou assim, segunda-feira, Virgínia, você já começa no shopping, tá? E aí, eu, com muito medo, me achando indigna de trabalhar no shopping, e me achando que não seria capaz, pensando em como que eu poderia me auto-sabotar, dizer que eu não me adaptei, eu já tava pensando, vou dizer que não me adaptei, vou pedir minha transferência de volta, querendo me auto-sabotar com a síndrome do cachorro vira-lato. Quando eu cheguei no shopping, realmente, outro público totalmente diferente, eu tinha que vestir roupas diferentes, tinha que trabalhar maquiada, tinha que trabalhar de salto, enfim, era outro mundo, e eu tive que enfrentar, senão eu ia ficar desempregada, o que me deu uma ótima oportunidade, porque lá eu trabalhei, saí das vendas, que eu nunca tive aptidão, por sinal, comecei a trabalhar com manipulação de fotos, que é, eu já tinha formação, já tinha feito o curso, e eu acabei nas horas vagas, aprendendo a fotografar, então, no meu horário de almoço e de lanche, eu ia pro estúdio, eu ajudava o fotógrafo, e acabei aprendendo a fotografar, e isso, com certeza, elevou, profissionalmente falando, agregou muito mais na minha vida, como profissional, do que se eu tivesse continuado lá, trabalhando nos bairros, comendo poeira, batendo de porta em porta, e eu queria me auto-sabotar, por achar que eu seria indigna, de trabalhar no shopping, aqui um exemplo, bem, bem pequeno, mas a gente pode fazer isso, com coisas bem grandes, com a síndrome do cachorro vira-lato, que eu ainda vou fazer um vídeo, para falar da síndrome do cachorro vira-lato, por a gente se achar indigna, de tudo, não observe, se você não faz isso com você, se você se sente indigna, de receber melhor, de ter um salário melhor, de ser chefe do seu setor, talvez você tenha essa síndrome, aí dentro de você, e comece a observar, eu também me auto-saboto, quando eu escolho me relacionar, com alguém que eu não amo, com alguém que é errado na minha vida, com alguém que não é bom para mim, eu me relaciono pelas aparências, de repente, essa pessoa tem grana, tem gente que se relaciona por grana, bem comum, ambos sexos, então, de repente, eu vou me auto-sabotar, não vivendo o meu verdadeiro amor, de repente, eu sou apaixonada por uma pessoa, me relaciono com outra, pelo status que eu vou ter, pela vida financeira, que essa pessoa pode me oferecer, me mantendo numa relação fracassada, e não, saindo dessa relação, por medo do que as pessoas vão falar de mim, me auto-sabotando, por medo das pessoas dizerem, que eu estou divorciada, ou que eu divorciei novamente, e aí eu não vivo um amor verdadeiro, para manter as aparências, seja lá quais são essas aparências, seja manter um casamento de 50 anos, tem gente que bate no peito, tenho 50 anos de casada, e você vai ver, o casamento é uma merda, e a pessoa bate no peito, 50 anos de casado, só para dizer que tem 50 anos de casado, de repente, é uma pessoa infeliz, e está vivendo de aparência, então você se auto-sabota, quando você resolve, está numa relação fracassada, e aí você tem medo, de enfrentar a vida sozinha, meter os peitos, e tocar a vida sozinha, financeiramente, emocionalmente, está acomodado, ou acomodada, com um amigo, que às vezes nem é tão amigo assim, em casa, ou alguém simplesmente, que você sabe que está ali, talvez está só o corpo, a alma, já nem existe mais, você nem conversa mais com essa pessoa, mas ela está acostumada, a conviver com aquela pessoa, ou sobreviver àquela pessoa, e aí você não toma a atitude, de separar, porque você vai ter que mexer, no que você está acomodada, ou acomodado, vai ter que crescer, vai ter que amadurecer, na marra, porque quando você está sozinho, você tem que correr, atrás das responsabilidades, da vida adulta de sozinha, e de repente você quer só ser cuidada, e quem cuida, é cuidador de idoso, de idosa, quem cuida é pai e mãe, casamento não é para você, ser cuidado, quem cuida de adulto, vida adulta, é você mesmo, você é responsável, por você mesmo, então, você vai se auto sabotar, numa relação, fracassada, e quando você não escolhe, viver um verdadeiro amor, pelas aparências, uma hora a conta chega, a consciência pesa, e você, caramba, o que eu estou com esse embuste aqui, o que eu estou fazendo, com essa pessoa, não estou feliz, mas, você tem que postar foto, no Instagram, nas Malvinas, e em Campos do Jordão, vou perder o status, se eu, de repente, separar, porque, não vou ter a vida confortável, que eu tinha, e vai continuar fadada, ao fracasso, à angústia, a solidão interna, porque, não se preenche, com o status, né, essa solidão interna, de repente, uma relação, totalmente fracassada, isso não vai preencher, seja por questões financeiras, se você está com essa pessoa, por questões financeiras, seja, pela dependência emocional, de estar, estou a 30 anos, de casado, já levou chifre, igual uma doida, mas, o que importa são os 30 anos de casado, auto sabotagem, das brabas, quando você deixa de viver, sua vida, do seu jeito, do jeito que você gosta, para estar, em uma relação, fracassada, ou para estar, com uma pessoa, que você não ama, ai, é tão bom viver, um amor de verdade, se as pessoas soubessem, que não há dinheiro, no mundo que pague, que não há status, nenhum que pague, que não há, dependência emocional, de estar, com uma pessoa, simplesmente, porque você sabe, que tem alguém ali, para ali cuidar, é, não é legal, é bacana você viver, um amor verdadeiro, mas, a gente se auto sabota, também, quando a gente, encontra alguém bacana, e se sente indigna, desse amor, inconscientemente, a gente começa, a achar pelo, em ovo, todo mundo tem defeito, mas, ai, a gente começa a aumentar, né, fazer uma tempestade, um copo d'água, esquece, que a gente também, tem os nossos defeitos, e ai, começa a arranjar problema, começa a ter crise, de ciúmes, começa a achar defeitos, e, de repente, não gosto mais de você, porque a xícara, que você comprou, não era azul, e era rosa, e ai, a gente começa a auto sabotar, essa relação, porque, no fundo, no fundo, a gente se sente indignas, de ter um amor verdadeiro, eu fiz isso, no começo da minha relação, planejei até uma fuga, e depois desistia, eu ia embora, sem avisar nada, falando, meu Deus, eu não sou digna, de uma pessoa dessa, eu vou estragar, a vida dele, sabe, aquela coisa, que a gente sabe, que a mãe narcisista, faz na cabecinha da gente, aquelas sementinhas, aquela manipulação, a gente se sente, a vida inteira, um verdadeiro lixo, por conta da mãe narcisista, e quando a gente encontra, alguém bacana, a gente vai sabotar, e isso é muito comum, quando a gente não passa, pelo processo de cura, auto amor, a gente se auto validar, a gente se auto amar, a gente fica achando, pelo em ovo, se sentindo indigna, e a gente vai sabotar, essa relação, vai arranjar problema, com essa pessoa, para a gente perder, o nosso grande amor, talvez o verdadeiro amor, das nossas vidas, quando nos sentimos indignos, é mais uma auto sabotagem, também, de repente, está tudo bem, você começa, ah, mas, essa casa aqui, não é tão boa, ah, mas, os nossos filhos, não são tão bons, assim, mas, nossa, a gente nem fez, uma viagem ainda, para conhecer todos os países, da Europa, está muito chato, é a rotina, né, a gente começa a reclamar da rotina, nada, está bom, porque, esse sentimento de, se sentir indigna, e aí, a gente vai auto sabotar, uma relação que é, bacana, e a gente pode se auto sabotar, também, com a saúde, né, a gente não vai controlar diabetes, vai comer uns docinhos escondidos, não vai fazer a dieta, que tem que fazer, vai pagar a academia, não vai, fala que, vai começar a caminhar, para emagrecer, e aí, chove, né, e aí, pronto, choveu uma vez, você já desistiu, porque, é, auto sabotou, e aí, a gente auto sabota a nossa saúde, também, inconscientemente, ou, conscientemente, porque, quando a gente está saudável, a gente tem que enfrentar as realidades, da vida adulta, né, e quando a gente está adoecido, a gente, ah, alguém vai cuidar da gente, quando está 100%, às vezes, às vezes, o cansaço da vida adulta, faz com que a gente sabote, né, a nossa saúde, para a gente meio que descansar, é inconsciente que a gente faz isso, mas a gente acaba fazendo, eu também me saboto, quando, eu não aguento mais fazer o que eu não gosto de fazer, né, eu saboto a minha alimentação, atividade física, por exemplo, eu odeio, cozinhar por obrigação, eu gosto de cozinhar, não vou dizer que, ah, eu amo cozinhar, eu gosto mais de comer, mas, tem 12 anos que eu cozinho, eu estou de saco cheio de cozinhar por obrigação, não posso ter uma empresa, esse pequeno luxo, e aí, eu tenho que cozinhar para mim, e para as pessoas que não comem, a mesma coisa que eu como, e é que eu faço, cozinho para todo mundo, não cozinho para mim, não como aquilo que eu gostaria de comer, e aí, minha imunidade, aconteceu o que? Esses dias, ó, baixou, né, você não tem alimentação adequada, é isso que acontece, eu me saboto, não fazendo exercícios cardio, que eu preciso muito, o yoga trabalha, parte cardio, mas não o quanto eu necessito, para gastar o que eu como, que eu como para caramba, todo mundo pensa, ah, faz dieta, é fitness, não, não sou fitness, sou adepta do Ayurveda, sou adepta da alimentação saudável, mas eu como para caramba, gente, tem um acne maravilhoso, que é o nosso fogo digestivo, dentro do Ayurveda, eu sou pita, pita come para caramba, e às vezes, eu como um pouco demais, muitas vezes, e não queimo tudo, e eu tenho que fazer cardio, e eu não faço, porque eu odeio fazer cardio, odeio suar, eu não gosto, e aí, eu vou me auto sabotando, acumulando as celuloides, né, as celulites, e vou tocando a vida, mas me ferro, me ferro, principalmente na alimentação, nem tanto atividade física, porque ainda assim, faço yoga, faço minhas caminhadas, mas me ferro na alimentação, porque se eu passo por um momento de estresse, foi o que aconteceu, eu estava gripada, passei por um momento, uma coisa, me chateei, me aborreci pra caramba, no final de semana, tinha uma pessoa gripada, no mesmo ambiente fechado, do curso que eu estava fazendo, o que aconteceu? Dois dias depois, eu caí na gripe, fiquei realmente gripada, fiquei mausaça, muita falta de ar, porque a alimentação, não estava lá, essas coisas, o que a Virgínia tem que fazer? Parar de se auto-sabotar, porque é consciente, é inconsciente em partes, porque às vezes é correria do dia a dia, você faz as coisas no automático, mas é consciente, porque eu tenho consciência, às vezes eu me auto-saboto, pra me sentir cuidada, principalmente nas questões de saúde, se eu adoeço, eu tenho carinho, atenção, das minhas filhas, do meu marido, as pessoas perguntam, como vai a Virgínia, né? E aí é um afago, naquela criança perdida, lá atrás, no passado, ferida machucada, que não teve amor, a mãe, foi narcisista, foi desleixada, e essa criança fica querendo mimos, e aí a gente começa a auto-sabotar a dieta, atividade física, pra ter alguém cuidando, se eu morasse sozinha, gente, não tivesse ninguém por mim, eu não ia adoecer, ah, mas eu não ia, eu ia dar conta, de cuidar da minha alimentação, de fazer atividade física, porque não ia ter ninguém pra cuidar, eu ia morrer de fome, eu ia morrer de sede, eu ia cair dura no chão, ninguém ia me levar remédio, eu ia ter que me virar, né? E aí, quando a gente tem alguém pra cuidar, inconscientemente, essa criança ferida e machucada, fica lá dentro, gritando por carinho e atenção, e a gente começa a sabotar a dieta, a atividade física, a prescrição médica, não toma os remédios, regularmente, como deveria, pra adoecer, inconscientemente, pra adoecer, ninguém gosta de ficar doente, né? Mas lá dentro, aquela criança ferida e machucada, gosta que alguém chega com um chazinho, e pergunta, uh, Virginia, tava precisando de algo, uh, vem aqui, deixa eu cuidar de você, vem cá, que eu vou te fazer, um caldo, aqueles caldos, quando você tá gripado, você tá doente, vem cá, que eu vou fazer um caldo, pra sua gripe, mas se a pessoa que tivesse se alimentado adequadamente, não teria pego gripe, né? Estaria com a imunidade, ó, ok, mas, né, tomou um caldinho, vem cá, deixa eu cuidar dessa criança ferida e machucada, é isso que a gente faz inconscientemente, inconscientemente também, talvez você, e eu que já morei com a minha mãe narcisista, a gente adoece, propositalmente, através da auto sabotagem, não cuidando da alimentação, pra receber o carinho e atenção dessa mãe, eu falei antes, né, da atenção dos filhos, para com a mãe, do marido, para com a esposa, mas se você mora com a sua mãe narcisista, inconscientemente, você pode estar auto sabotando a sua dieta, os seus remédios, comendo doce escondido, sendo diabética, pra receber o carinho da sua mãe narcisista, a atenção, o amor, você já tá cansada, de se ver e se encontrar doente, e ela não tá nem aí, mas a criança ferida dentro, de você que não recebeu amor e carinho, ela continua lá, querendo atenção, querendo carinho, querendo amor, e já quebrou a cara, ficou doente mil vezes, não teve carinho e atenção, ela vai continuar lá dentro gritando, e você vai continuar se auto sabotando, se você não tomar consciência disso, e montar aí um plano, pra você não se auto sabotar, pra não adoecer, pra ficar esperando o afago, a atenção, e o carinho da mãe narcisista, comprar um remedinho, fazer a sopinha, levar no médico, né, de repente, você tem 30 anos, mas tá tão doente, que a mãe precisa ir lá, né, na sua casa, se você não mora com ela, passar lá, pegar você de carro, ou se você mora com ela, ir lá no seu quarto, e falar, vem cá, vou te levar no posto de saúde, vem cá, vou te levar no pronto-socorro, aquele cuidado maternal, talvez ela faz empurrada, mas sua criança tá lá dentro, querendo isso, e você acaba cedendo na auto sabotagem, adoecendo, por não cuidar da sua saúde, eu tô falando de doenças, né, que não dependem do nosso cuidado, que acontece, sei lá, um surto de alguma doença, aí na sua cidade, não, não tô falando disso não, tô falando aquelas doenças, que a gente pode, é, eliminar, ou se prevenir, cuidando de si mesmo, e aí a gente faz isso, pra receber esse carinho, esse afago aí, da mãe narcisista, eu também me auto saboto, financeiramente, por não possuir, habilidades financeiras, que a minha mãe narcisista não me ensinou, que ninguém me ensinou, pela infantilização, que a mãe narcisista faz, com o filho, e aí eu não tenho essas habilidades, sou infantil, financeiramente, gasto, que não posso gastar, e aí eu tenho, começo a fazer uma, prostituição, financeira, com a minha mãe narcisista, eu faço uma dívida, da qual eu não deveria fazer, porque eu vou pegar dinheiro emprestado, posso contar com a minha mãe narcisista, e aí eu não me prostituo, financeiramente, eu diria, mas emocionalmente, porque é mais um vínculo, que eu vou ter com ela, é mais um contato, que eu vou ter com ela, de repente, eu não moro mais com ela, mas mais uma vez, eu vou contatá-la, e essa criança interior, tá como, querendo o contato dela, lá, gritando dentro de você, e aí você, automaticamente, faz, algo, que você venha a precisar, financeiramente, e de repente, você quer, sei lá, comprar, aumentar o tamanho da sua casa, reformar a sua casa, ou simplesmente, você faz uma dívida, que não deveria fazer, para contatar a mãe narcisista, e ela te ajudar, financeiramente, inconscientemente, talvez você, vai querer, essa criança vai querer, que você tenha, uma dependência financeira, e aí, vai ser mais ajudada ainda, porque a mãe narcisista, algumas delas, fazem isso, fazem você depender, o filho ou a filha dela, seus filhos, dependerem, eternamente, financeiramente dela, e essa criança, grita por atenção, o que você faz, você cede, você, vulgarmente, dizendo, se prostitui, atrás de, não é nem a questão financeira, é a atenção, que aquela situação financeira, pode lhe proporcionar, de contato, com a mãe narcisista, e aí, a gente se auto sabota também, comprando as brusinhas, que não tem que comprar, comprando, maquiagem, que não deveria, cabelo, unha, barba, cabelo, bigode, sem poder, de repente, você está juntando dinheiro, para sair da sua casa, você vai se auto sabota, para que? Para não sair, que aquela criança, dentro de você, continua querendo, carinho, atenção da sua mãe, se você sai, e começa a sua jornada, rumo à independência, física, e emocional, essa criança está lá dentro, gritando, para você não sair, e aí, você começa a comer, lanche, McDonald's, todo final de semana, começa depois, ai, não consigo me controlar, financeiramente, por que? Está aí, por que você não consegue? Primeiro, que você não foi instruída, financeiramente, segundo, que talvez você foi, infantilizada, e quando a gente é infantil, a gente sai comprando, brusinha, a torto e direito, sem guardar, o que a gente deveria guardar, ou pagar o que a gente tinha que pagar, a gente tem dívidas, e ao invés de pagar, consome mais do que deveria consumir, isso pode ser até um escapismo emocional, e aí você se sabota, para não sair de perto, da sua mãe narcisista, inconscientemente, trazer ciência, resumindo tudo, você precisa trazer ciência, daquilo que você está se auto-sabotando, inconscientemente, conscientemente, deve ter alguma coisa, mas talvez é mais inconscientemente, se você anotou, e percebeu, quais são esses pontos, você precisa cuidar, desses pontos, que você está se auto-sabotando, escrever, colocar uma estratégia, que você vai executar, quando vir esse sentimento, de caramba, estou querendo me auto-sabotar, por eu não me sentir, por eu me sentir indigna, de ser amada, escreva, o que você precisa ler, para você entender, que você é digna sim, desse amor, eu Virginia, sou digna desse amor, porque eu sou uma pessoa, que merece ser amada, por isso, 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 e isso, vai comprar brusinha, está prestes a sair, para gastar o seu dinheiro todo, lá na Boticário, eu, Virginia, não vou me sabotar, financeiramente, porque eu preciso, sair da casa da minha mãe, narcisista, e ter a minha independência, não vou comprar, é, por isso, isso, e isso, se eu comprar, qual será a consequência, vou ficar devendo, ou eu não vou juntar, os 300 reais, que eu tinha que juntar, esse mês, na poupança, o que vai acontecer, coloque, anote, que vai acontecer, se você tomar, a decisão, errada, e aí, o que você vai fazer, esse vídeo, vai ser só mais um vídeo, que você assistiu, na sua vida, ou você vai passar, a se conscientizar, daquilo que possa estar, você pode estar, se auto sabotando, e criando aí, estratégias, para você, não se auto sabotar mais, que não seja, só mais um vídeo, aí, na sua vida, e, o seu tempo, é muito precioso, para a gente, que já perdeu, bastante tempo, então, não perca o seu tempo, já investiu, assistindo esse vídeo, então, coloque em prática, é isso que eu espero, de você, depois você me conta, aí, nos comentários, dos próximos vídeos, se teve resultado, esse vídeo, na sua vida, quero convidar você, que ainda não faz parte, da turma, de alunas, do meu curso, Como Superar Mães Narcisistas, está perdendo tempo, que ainda não foi lá, ainda fazer, a sua inscrição, vai lá, corre, www.comosuperarmãesnarcisistas.com, que lá, você vai ver, a grade, né, do meu curso, do meu treinamento, que foi feito, com muito carinho, com muito estudo, com toda a minha experiência, para você superar, sua mãe narcisista, com várias técnicas, com várias estratégias, de reprogramação mental, onde você vai aprender, a se redescobrir, como pessoa, vai se reconhecer, vai aprender, a se amar, e também, vai aprender, a superar, sua mãe narcisista, através, desse treinamento, eu espero vocês lá, vocês que ainda não fizeram, eu aguardo vocês lá, no vídeo, de boas vindas, do curso, tá bom? Muito obrigada, pela companhia, se inscreva, se você não é inscrito, curte esse vídeo, para ajudar no crescimento, e olha, quando você não curte, o Facebook, Instagram, como o YouTube, eles, não mostram, as atualizações, tá? Você acaba, meio que, escondendo, tanto as minhas publicações, no Instagram, no Facebook, quanto os vídeos, quando você não curte, acontece isso, vai diminuindo, né, o seu feed, então, se você quer que apareça, as minhas publicações, nas redes sociais, e também, no YouTube, curte, compartilhe esse vídeo, nos grupos, das filhas e filhas, de mães narcisistas, que você conhece, manda pelo message, manda pelo WhatsApp, para suas amigas, que com certeza, esse vídeo, vai ajudar muita gente, tá bom? Obrigada, a gente se encontra, no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.